Um adolescente foi detido e duas pessoas presas com armas de fogo, munições e grande quantia em dinheiro. As apreensões foram realizadas em governador Valadares. Nesta ocorrência, a polícia militar teve a informação de que um suspeito estaria vendendo as armas, né? A gente viu um paçocão de dinheiro ali, munição e armamento, né? A Vivian Dias está chegando de volta para contar sobre isso, que foi aqui em Valadares, né Vivian? Exatamente, Nico. Olha só, durante um patrulhamento de rotina, os policiais viram duas pessoas em uma motocicleta em atitude suspeita. Então a PM fez a abordagem. Quando a polícia abordou a segunda pessoa, que era um adolescente, a polícia verificou que ele tinha uma garruxa calibre .32 sem munições. A polícia perguntou para ele onde ele teria conseguido aquele armamento. Ele disse que teria comprado pelo valor de R$ 1.250,00 de um homem morador do bairro São Paulo. Então a polícia seguiu até a casa deste terceiro suspeito. E lá a polícia encontrou uma garruxa calibre .32, um revólver calibre .38, nove munições intactas calibre .22 e 50 munições intactas calibre .38 e mais de R$ 16.000,00 em dinheiro, incluindo os R$ 1.250,00 que o adolescente disse que pagou na arma. O subtenente da polícia militar, Cláudio Duarte, falou sobre essa ocorrência e nós vamos ouvir agora. Houve o flagrante também do local onde o menor havia adquirido essa arma. O local foi abordado pelos militares com toda a cautela. Foi franqueada a entrada dos militares pelo proprietário da residência e logramos ele apreender mais uma arma de fogo, um revólver calibre .38 e uma caixa de munições. O menor conduzido, mais o condutor da motocicleta e um outro cidadão também, que é o proprietário da residência do bairro São Paulo, também conduzido à delegacia. Todos eles têm passagem pela polícia e agora vai ser feito o inquérito e a Polícia Civil vai continuar com as investigações. Pois é, Nico, todo esse material apreendido foi encaminhado para a delegacia da Polícia Civil. Volto com você aí no estúdio. Obrigado, Vivi, pela informação. Obrigado, Vivi.